Em 2012, agora, recentemente, nós terminamos na UIT uma conferência para rever novamente e atualizar a atribuição do Fátio Frequência, com mais de 3 mil participantes, com 163 países presentes, e como vocês sabem, a UIT é uma das poucas, se não a única, fora da Organização de Turismo Internacional, que contém membros originários da indústria, empresas que são membros da UIT. Nós temos mais de 700 membros da área industrial e eles participam como observadores dessas conferências que geram e atualizam o tratado. E essa conferência chamada WRC-12 gerou três notícias muito importantes. Ela liberou para a Europa a faixa de 800 MHz, que na região dos países do leste tinha muitos problemas de interferência, todos os problemas foram resolvidos durante a interferência. A faixa de 700 MHz foi atribuída para a África, Europa e os países árabes, de maneira que agora é uma faixa mundial, porque ela já era atribuída aqui nas Américas e na Ásia Pacífica. E a conferência decidiu que, dentro de três anos, vai haver outra conferência onde se vai atribuir mais faixas de frequência para os sistemas móveis de banda larga. Então, isso tudo aí é... são notícias muito boas a se considerar, mas fica a questão da complexidade. Então, são mais faixas que vão ser consideradas no uso da telefonia móvel. Então, olha, a lição que nós temos que reter é que, por um lado, é muito bom ter essas novas faixas, mas é importante continuar tentando harmonizar o uso dessas faixas. Tentando reduzir o máximo o número de planos de frequência, de arranjos de frequência que a gente pode ter. Bom, nesse slide, muito difícil de vocês verem, eu fiz um extrato do que existe no tratado em termos de atribuição de frequência e que se aplica na região das Américas. Isso aí a gente vê mais em detalhe o que existe aqui. E vocês notem que o Brasil, no Brasil, a faixa de 700 MB é de uso secundário. Secundário significa que ela não pode pedir proteção internacional contra a interferência. Então, o Brasil tem uma situação muito especial que tem que ser considerada pelo governo se houver interesse de usar essa faixa para a telefonia móvel. No momento, ela não é disponível como ela é disponível nos outros países. Então, isso é um detalhe que tem que ser considerado e que eu não tenho nenhum julgamento a fazer, mas eu sei que tem razões históricas para isso, mas a evolução normal vai fazer com que o governo reveja essa situação. Mas nós, na UIT, estamos tentando criar uma conscientização da importância da harmonização das faixas de 700, 800 e 900 MB, que tem um uso diferente do que o plano de frequência.